e aí 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 e trazendo mais um vídeo de graça em colar em graça mas aqui para jogar um parque o mod parque o mod estou aqui com os guardes guarde carro militar então vamos que vamos galera de arrebenta com like zão mano vamos embora já colar aqui zão tá beleza vamos que bora não sei se esse criador tem canal mas eu vejo e eu coloco para você beleza então vamos que vamos galera deixa o like com para arrebentar porque com ajuda de vocês nós vamos chegar mais uma conquista no canal ao 3k mano vamos embora galera vamos embora vamos que bora espero que você esteja gostando bastante aí galera que tá chegando galera que é nova eu agradeço todo mundo então vamos que vamos galera mais mais um parque o aqui mano vambora beleza vambora a tranquilidade e e aí e agora e agora pegar aqui só para aquecer aquele aquecimento primeiro depois nós começa um parque o cara tá vendo que o parque aqui vai ter doritos 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 um refri sabe lá em cima ela vai colar galera o parque esse criador ele faz uma média uma média de uma corrida eu acho que uns seis sete minutos agora não dá 10 o que eu realmente ele queria quando a gente queria corrida né é carro sem carro tornado né é uma carro normal realmente dá 10 minutos então criar uma corrida tem que dar 11 minutos no mínimo cara que é bom mesmo mesmo cara que é bom mesmo um cara termina realmente oito sete minutos cara é rápido entendeu é muito rápido o ok vambora começando aqui subindo aqui essas montõezinha aqui o cara que ele é bom tração freio bom eu gosto de fazer parque com ele eu trago um pouco né isso aqui é depois de muito tempo e trazer o carro aqui vou tá focado nossa batendo que nem à toa aqui fora o parque é parque tá vendo que é meio grande tô achando que vai acabar rápido parque eu acho galera mas vamos tentar pelo menos vamos tentar quanto tempo vai dar certinho o tempo vai dar o que oi Box teiu começando é começando o parque como mod galera para com muito mod e embora vr City Mario Ah, ok. Ah, derrubou a bola, cara. Sabia não. Ok. Olha isso aqui, riscado. Esse aqui é bem top, mano. Criando o parkour. Ok. Ok. Ok, vambora. Pica o pé, pica o pé, mano. O que é que é pra fazer aqui? Não entendi nada, mas... Não entendi nada ainda. Eu vi os on-down ali, mas não sei se não pegou a referência muito. Não. Se não vai. Com certeza. Ah, mas ele cai. Parece que ele cai, galera. Mas eu não tô tentando. Tentando encaixar aqui, mas não vai não, velho. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Ok. Ok. Ah, estamos quase 5 minutos aqui já, galera. Ok. Ok. Vai, está baixo. É, maneirou aqui agora. O outro está muito alto. Cara, uma sequência, galera. Nossa. Eu gosto de repetir. Agora que está alto, parece... Ok. 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 Ok, passamos. Agora sim. Ok. Ok, passa... Você caiu de boa. Passar por aqui, ó. Não. Nossa, ele joga. Tem que passar bem de ladinho, bem de ladinho, bem de ladinho. Bem de lado, ó. Bem de lado. Bem de lado, que criativa essa parte aqui, galera. Essa parte aí eu uso. Ok. 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 Vai ter que ir devagar, velho. Bem devagar. Amanha. Ok, passamos. Ok, passamos. Tranquilo. Olha só. Eu achei que eu ia passar invisível no... Paraquetas ali. Ok. Ok. Gostando, galera, esse parking aqui. Nossa. Nossa, não vi. Oxi, calma. Ah, tá. Beleza, passamos. Ah, tá. Tareia, tá muito top esse parking aqui. Escarra aqui, mano. Vamos ver. Tem alguns criadores atrás aqui. Porque nenhum criador brasileiro trouxe uma corrida com esse carro aqui. Ele é bem top. Peraí. Nossa, galera. Sério mesmo. Nossa, galera. Nossa. Tem que fazer isso mesmo. Cara. Pura sacanagem. Nossa. Nossa, galera. Tem que fazer isso. É hard. Semi hard. Ok. Nossa, vai, 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 vai. Nossa, caí, velho. Nossa senhora. Cara do céu. Cara. Beleza. Passamos. Boa. Nossa, galera. Quase. Fui até pra trás aqui. Sobe. Boa. Devagar. Cara. Eita. Ela só fazendo slide. O bichinho vem fazer slide, velho. Opa. O cara vem fazer slide, velho. Eita. 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 Ok, passamos. Mais uma. Cara, tem cheque. Se ele tivesse tirado esse cheque, ia ficar muito mais hard. Ok, passamos. Cara, de novo. Cara, galera. Cara, bem. Essa aqui. Ih, a corrida vem. Agora sim. Cara, bem complicado. Aquela parte ali. Ok. Ok. Beleza, passamos. Agora sim. Agora tá na parte final, agora. Eu não faço uma besteira, né? Passa a cair bonito. E aí, o cara caiu um bonito. Vambora, né? Mas é assim mesmo. Quando cai, é besteira. Aí, bonita. Aí, bonita. Perdi no final. Só segundão agora, galera. Só segundão. Só segundão. Vambora. Só segundão. Aí, besteira. Eu achei que o carro ia passar, mas não passa não, galera. Não, 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 não. Boa. Beleza. Vambora. Beleza. Cara, top, top. Gostei dessa parte aqui. Pera aí. Tira, velho. Tem que tirar dessa parte? Top. Beleza. Vamos. Vamos, top. Beleza. Conseguimos. Boa, galera. Nossa. Eu ia esperar, mas não deu tempo lá. Eu acho que ele tava parado lá pelo mapa. Nossa, segundão. Que vacilo, né, galera? Que vacilo, mas estamos no segundão. Galera, forte abraço pra vocês e deixa o like. Beleza? Mais um vídeo pra vocês e... Fui. Ah, ele tava rodando. Tchau. Tchau. Obrigado.